Fala galera da gestão de restaurantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da Pizza Consultoria. Hoje não é minuto da gestão, hoje é um vídeo completo, um vídeo maior. E aqui hoje nós vamos falar sobre um assunto que normalmente deixa o gestor um pouco perdido, principalmente naquela fase ali de início do restaurante, no começo do restaurante. É muito comum que no começo a gente tenha algumas reclamações, um pouco de atendimento, de qualidade de produto, o que é super normal no início da vida de um restaurante. Mas esse assunto que deixa aí o gestor de cabelo em pé, como eu costumo falar aqui, é o número de garçons, o número de atendentes que eu necessito para que eu consiga atender de forma eficiente, de forma eficaz os meus clientes. E lembrando pessoal, um garçom ele não é um leve trás de bandeja, um leve trás de comida. O garçom ele é um vendedor, ele precisa ser tratado como tal. Bom, seguindo essa linha aqui, o número de garçons que eu contrato com o restaurante, ele não é aleatório, ele não é de acordo com aquilo que eu acho que deve ser, ou de acordo com aquilo que o gestor acha que deve ser. O número de garçons de um restaurante, ele segue um número, vamos dizer assim, teórico, né? Mas um número que traz ali, que visa trazer para o restaurante mais eficiência nas vendas, mais qualidade com o atendimento. Então, antes de falar em números efetivamente, a gente precisa entender aí que nesse caso, a gente tem dois tipos de restaurante. Aquele restaurante que serve comida e bebida na mesa, e aquele restaurante que só serve comida na mesa. Um exemplo prático aí de restaurantes que só serve comida na mesa, são os restaurantes aquilo que servem aí no formato de buffet, onde o garçom vai levar a bebida na mesa, vai retirar o pedido da bebida na mesa. E é claro que se no caso do seu restaurante, você nem a bebida você serve na mesa, ou seja, todas as comidas e bebidas são pegas ali na linha do buffet, aí o papo é outro, vamos conversar sobre isso aí em outro vídeo. Mas voltando aqui para a linha que a gente estava seguindo, temos dois tipos de restaurante, o que serve bebida e comida na mesa, os famosos à la carte, e o que serve somente a bebida na mesa, os famosos buffet. Então, para o primeiro tipo, pessoal, quando a gente fala aí de restaurante que serve essa comida e bebida na mesa, nós vamos precisar aí de mais ou menos um garçom para cada 15 a 25 clientes. Aí você me pergunta, mas Pedro, por que esse número varia tanto? Como é que eu vou saber se 1 para 15 ou 1 para 25? E aí vai depender de uma outra coisa, de uma outra variável, que é a complexidade dos serviços que você tem no seu restaurante. Ou seja, se você serve vinhos, o seu grande foco aí é a venda de vinhos, você tem uma carta de vinhos muito bem elaborada, os clientes vão no seu restaurante buscando o serviço de vinhos, então provavelmente você vai precisar aí de um garçom para cada 15 clientes. Se o seu caso já não é um restaurante que sirva vinhos ou cervejas importadas, diferenciadas, artesanais, você vai aí precisar de um garçom para 20, 25 lugares, 25 clientes. Se o seu caso for aquele outro tipo de restaurante, no formato aí de buffet, onde você serve somente as bebidas na mesa, os números já ficam mais favoráveis ao gestor, ou seja, o número de garçom que você vai precisar vai diminuir. Então você vai precisar aí de mais ou menos de um garçom para cada 30, 40 lugares, para cada 30, 40 clientes. Por que isso, né? Por que que varia tanto esse número também? Porque no caso de restaurantes e bufês, você vai servir somente as bebidas na mesa, esse serviço ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil, já que eu não tenho que ficar voltando ali na mesa para oferecer mais alguma comida, para retirar mais algum pedido, para fazer alguma explicação mais elaborada sobre o contrato. Então por isso que eu preciso de menos garçons e vou trabalhar aí com esse número de um garçom para cada 40 clientes. Bom pessoal, é isso aí. Espero que a gente tenha tirado uma dúvida que eu sei que é uma dúvida cruel aí em restaurantes. Quantos garçons eu vou precisar para o meu negócio? Espero que a gente tenha podido contribuir aí para a melhoria dos seus serviços, para que você possa equilibrar os números de garçons aí no seu restaurante. É claro que você tem que analisar muito o que os seus clientes estão falando, né? Tanto em redes sociais quanto para você ali mesmo, né? Nas pesquisas de satisfação ou diretamente para os seus garçons. Para aí então você poder definir baseado nesses números que eu trouxe aqui. Então fica aí um forte abraço para você, uma ótima semana, um ótimo fim de semana e um grande abraço. Até a próxima.